Olá pessoal, tudo bom com vocês? Conseguimos aí a nossa meta de chegar a 10 mil inscritos, estou muito feliz aí. Muito obrigado galera, agradeço a cada um de vocês, pois vocês fazem parte desse projeto, cada um de vocês fazem parte desse meu projeto aqui, do nosso canal Online Expert, e eu sempre trago aí pra vocês vários conteúdos que eu tenho certeza que eles estão te ajudando você no decorrer do seu dia, de repente você está aí com alguma dúvida específica, e eu tenho certeza que no nosso canal essa dúvida sua vai ser sanada. Então já te peço pra você se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho pra você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que estará saindo aqui em nosso canal, e também eu já deixo aqui já meu muito obrigado por você também estar contribuindo pra essa quantidade de inscritos aí que chegamos agora no nosso canal. Então deixa aqui embaixo nos comentários que tipo de vídeo você quer assistir aqui em nosso canal. Bom pessoal, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo.